Cristiano Neves, a paixão do Brasil Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da Boaz e pra falar ingressos esgotados, seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cristiano Neves, a paixão do Brasil Queria ser o segurança da Boaz e pra falar ingressos esgotados, seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Vem aqui Vamos conversar Você tem que me dizer O que está acontecendo Fala a verdade Se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim Completamente distante de mim Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo duro vai passar Vem aqui Vamos conversar Você pode até dizer Que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver no teu olhar Que estou ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui Vem aqui Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo O que a mulher achou A mulher achou Que isso foi o meu mal Mas voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar E abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Que será dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim 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 Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma solidão Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Ela foi embora e só me resta agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer pra onde não me disse adeus Forte querida você é a fossa desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela me sinto menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuda Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Ela foi embora e só me resta agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor Pensei que fosse um grande amor mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer pra onde não me disse adeus Volte querida você é a fossa desses sonhos meus Perdi a calma Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela me sinto menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuste Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino 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 Viver sem ela eu não sou ninguém Esta eu mando para o meu querido estado da Bahia Barro Alto, Irecene, região Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha pré-deidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi Perdi toda calma Procurei em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura Fiquei na loucura Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração E o meu coração E o meu coração E o meu coração Sofrendo por você Não quero insistir Não quero insistir Mas tem que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for ao eixar E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for ao eixar E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for ao eixar E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for a brinchar Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se enroga depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas horas durmiu na minha cama Então agora vai ter que escolher Como esse era só flores Você não pensava em os meus amores Eu gostava pra você Mas o tempo foi passando Você de mim se afastando E eu me apegava a você Sempre me ganhando E eu deixando Meu pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te pedindo fica Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente combinar pra hoje Naquele lugar Com o nosso medo acerto Pra gente se amar Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de novo